Na valente terra nordestina Lídia era considerada uma das mais belas cangaceiras Uma baiana natural do sítio Salgadinho Que fica localizada no município de Paulo Afonso na Baília Entrou para o cangaço para acompanhar o cangaceiro Zé Baiano Em 1930, quando ainda não havia completado 18 anos de idade Foi morta, apaulada pelo seu companheiro Após ser traído com outro cangaceiro de alcunha, Bentivir Sua morte foi testemunhada por vários cangaceiros Que ali estavam acompanhados naquele momento trágico Inclusive pelo próprio Lampião Que autorizou Zé Baiano a lavar a sua honra Determinando imediatamente a sentença de morte de Lídia Após passar toda uma noite amarrada em um tronco de árvore Ao amanhecer foi morta, apaulada pelo companheiro traído Infelizmente Lídia, enquanto viva, não teve sua imagem registrada Não há conhecimento de nenhuma fotografia desta Que é considerada uma das mais belas mulheres a integrar o mando E sua morte apenas serviu para aguçar ainda mais A curiosidade de conhecer a sua fisionomia Por décadas, pesquisadores, historiadores e estudiosos Têm procurado em vão por essa imagem tão almejada Há pouco tempo atrás, uma fotografia foi localizada e despertou a curiosidade de todos Ainda mais uma imagem que pode trazer traços desta beleza tão comentada Que traz a mesma hereditariedade e genética de Lídia Acredito que essa será a imagem mais aproximada da cangaceira Lídia Que teremos conhecimento Pois particularmente não acredito que a verdadeira imagem ainda apareça Ainda mais uma imagem que pode trazer traços da cangaceira Lídia Ainda mais uma imagem que pode trazer traços da cangaceira Lídia Ainda mais uma imagem que pode trazer traços da cangaceira Lídia Ainda mais uma imagem que pode trazer traços da cangaceira Lídia Ainda mais uma imagem que pode trazer traços da cangaceira Lídia Ainda mais uma imagem que pode trazer traços da cangaceira Lídia Ainda mais uma imagem que pode trazer traços da cangaceira Lídia Ainda mais uma imagem que pode trazer traços da cangaceira Lídia